Bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa 28ª reunião pública ordinária da diretoria, excepcionalmente hoje, na segunda-feira. Temos o coro de quatro diretores, portanto hábito a deliberar, do reivindão participar da sessão. Temos para aprovação a ata da 27ª reunião pública ordinária da diretoria, dado os diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 27ª reunião pública ordinária da diretoria. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 2 e 8 foram retirados de pauta e que os itens 11, 16 e 20 foram destacados do bloco. Adicionalmente, informo que a nova ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco da pauta, excluindo os itens destacados e retirados de pauta. E, na sequência, serão deliberados os itens 1, 7, 11, 16, 20 e 4, seguidos pelos demais itens conforme o ordenamento prévio da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 8 a 32, excluídos aqueles destacados e o item retirado de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, lembrando que os respectivos votos e minutas de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 26 de julho, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Em primeiro indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo submeto a votação, o bloco compreendia dos itens 8 a 32, exceto os itens 8, 11, 16 e 20, que foram o retirado de pauta ou o destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes da pauta. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.